Câncer Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seguir seu impulso do dia anterior ampliará seus horizontes. Será difícil para você encontrar seus limites e dosar sua energia de forma realista. Desacelere um pouco e tente relaxar. Você terá uma boa forma de evitar problemas, mostrando quais são seus limites. Sem discussões e sem compromissos. Se você conseguir acalmar suas dúvidas, poderá manter sua incrível energia mental. Hoje você estará mais enérgico e determinado do que nunca. Siga as suas novas prioridades. Você se sente cansado e pode aproveitar uma escapada para mudar o ar e fugir da rotina diária. Humor Você sente que uma pessoa abusa de sua generosidade e com razão. Seja seletivo em todas as suas escolhas. Suas poderosas convicções não agradarão a todos. Use o tato, especialmente quando se trata de seu senso de humor. Sua necessidade de segurança está prendendo você e sufocando sua espontaneidade. Apenas fique para si mesmo. E você pode ser construtivo apesar disso. Amor Você vai acender a luz de um projeto que havia esquecido e que hoje se encaixa perfeitamente na sua vida atual. É uma boa altura para começar a remodelação que tanto esperava. Você achará mais fácil conversar com crianças e pessoas de sua família. É um bom dia para fazer perguntas sobre a casa e compartilhar ideias que sobre decoração. Você será mais intuitivo e isso ajudará a identificar melhor o que seu parceiro deseja. Cabe a você abrir um diálogo e dar sua opinião plena, com total liberdade. Dinheiro Você terá a oportunidade de mostrar do que é capaz. O reconhecimento é a parte final de seus esforços. Rivalidades inevitáveis o farão consciente do seu valor. Sem falsa modéstia, esteja aberto a novas sugestões com confiança básica. Ficar na defensiva impediria que as pessoas com quem você discutir se pudessem lhe contar mais. Trabalho Hoje um dia tranquilo espera por você. Você terá a liberdade de explorar seus conhecimentos e consolidar seus métodos de trabalho. Você não será afetado pelas mudanças de humor de seus colegas de trabalho. Isso é bom para você. Ideias criativas virão à mente. No entanto, limpe-os antes de falar sobre eles. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.